Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Mari do Dica Simples trazendo aí dicas de economia. E a nossa dica de hoje é um detergente tipo limpol cristal anti-odor, feito com 100 ml de óleo. Quer conferir essa receita? Então bora pro passo a passo. Mas antes não esqueça de deixar aí aquele like que é muito importante pro canal. Então gente, aqui na minha vasilha tem 50 ml de água em temperatura ambiente. Vou acrescentar 30 gramas de soda em escama. Eu estou usando a 98%. Caso você for fazer com soda líquida, você vai usar 50 ml. E lembre de usar seus materiais de proteção e faça em local, arejado, longe de criança e animais. E agora nós vamos dar uma misturada aqui. Lembrando que não pode aspirar esses gases que é prejudicial à saúde, tá gente? Aí vamos dar uma misturada. Agora vamos reservar aqui num cantinho. Porque nós vamos passar pra outra parte da receita. Aqui gente, eu tenho 100 ml de óleo. Eu estou usando óleo novo. Caso você for usar óleo usado, não pode ter mistura de gordura animal. Acrescentei 100 ml de álcool e estou usando o etanol. Se você for usar de mercado, tem que ser acima dos 70, tá? Vamos misturar até obter uma mistura bem homogênea. Vamos colocar a nossa soda. Vou dar uma misturada aqui. Vamos fazer essa receita, gente, em ponto de vela, tá? Se você tiver dificuldade em fazer em ponto de vela, pode fazer em ponto de traço. Fazer, né? Até formar aquela massinha, aquela maçaroca. Aí você vai colocar 500 ml de água fervendo, tá? Levar pra formar massinha e colocar água fervente. Eu vou fazer em ponto de vela. Vou colocando a soda aqui. Vou misturando sem parar. Acelerei o vídeo. Ele começa a mudar de cor. Ó, estamos no caminho certo. Muda de cor novamente. Eu esqueci de mornar o meu óleo e aqui está frio. Já começou a dar o ponto. Dá o ponto quando você levanta a colher e ele fica grudado, ó. Agora eu vou pegar minha bacia. Agora, gente, eu vou pegar minha bacia. Aqui eu tenho 4 litros de água em temperatura ambiente. E nós vamos passar a nossa mistura pra cá. Aí vai passando e misturando. Então, se você seguiu passo a passo direitinho, não tem como errar. Misturou, até formou aquela natinha, levantou a colher, ficou grudado, como se fosse um fiozinho de vela. E é o ponto, tá? Já lavo a minha vasilha aqui pra não desperdiçar nada. Agora vamos misturar bem. O segredo aí pra você ter um bom sabão, um bom detergente é misturar bem, né? Agora, gente, eu vou acrescentar 50 gramas de açúcar. O açúcar, ele entra aqui fazendo o papel da glicerina. Ajuda aí, né, pra proteger as nossas mãos. Ótimo agente de limpeza e vai dar aquele brilho aí nas nossas vasilhas. Vamos misturar bem. Ótimo agente de limpeza e vai dar aquele brilho aí nas nossas vasilhas. Olha como tá dando espuma. Agora, gente, eu vou acrescentar 250 ml desse multiuso aqui. Veja, você vai usar o da sua preferência, tá? Vamos misturar bem. Agora, eu tenho aqui o nosso detergente Limpol. Limpol, cristal. Nós vamos usar 200 ml. Limpol, gente. 250 ml. 250, gente. Esse copinho aqui é 250. Que vai ajudar aí a potencializar, promover mais espuma. Nosso Limpol, cristal, que ele é anti-odor. E ele contém glicerina também. Você pode fazer aí com detergente da sua preferência, tá, gente? Eu que tô querendo fazer. Hoje, eu escolhi fazer o cristal. Aí, mistura bem. Agora, gente, eu vou pegar aqui do próprio detergente. Vamos acrescentar 50 gramas de bicarbonato. O bicarbonato, além de ser ótimo desengordurante, ótimo clareador, ele ajuda a potencializar, é bactericida, germicida e vai regular o pH do nosso detergente. Aí, você vai colocando e misturando bem. E aí, você vai colocando e misturando bem. Agora, gente, nós vamos usar 10 gramas de sal, que equivale a uma colher, não precisa ser muito cheia, de sopa, tá? Aí, eu vou usar aqui o próprio detergente. Vamos misturar bem. O sal, gente, além de conservar, ele é ótimo desengordurante e vai ajudar aqui a potencializar o nosso detergente. Ele ajuda aí na consistência, né? Aí, vai colocando e misturando bem. Aí, cai um cisquinho aqui dentro. E não quer sair. O difícil. Lembrando, gente, não coloca mais sal, nem bicarbonato, tá? Que eu tô passando aqui pra vocês não desonerar a receita de vocês. Agora, vamos misturar bem. Dei uma acelerada. E olha só como que tá bonito. Agora, gente, nós vamos acrescentar, é opcional, o EDTA. Eu vou colocar 3 gramas de EDTA em 50 ml de água, tá? O EDTA tetrasódico, ele é um agente sequestrante utilizado na indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética, sequestrando íons, promovendo estabilidade dos produtos, impedindo a deterioração, rancidez de óleos e gorduras, principalmente ricas em ácidos gráceos e insaturados. E olha só, você coloca e olha a mudança que ele dá. E se você tiver condições de comprar, gente, porque ele deixa na consistência igual a do mercado. Ele parece que faz uma purificação, sabe? Na água, no sabão, no detergente, no sabonete que a gente faz e deixa aquela consistência maravilhosa. Aqui eu tô colocando bem pouquinho, mas você pode usar aí até, eu tô colocando 3, pode colocar até 5 aí, tá? 5 gramas, é bem pouquinho que a gente usa. E não é caro, e você pode comprar, dura bastante tempo, dá pra usar bastante vezes, principalmente aí você que faz o produto pra vender. Eu misturei bem, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que está, que eu vou deixar no descanso, tá? E olha só, gente, como que ele tá. Olha só que lindo. A transparência, ah, gente. Vou deixar ele descansar e depois eu volto. Então, meus amores, deixei aqui descansando as 10 horas, olha só que lindo. E ele vai engrossar mais ainda, porque tem poucas horas. E agora eu vou colocar nas garrafas e fazer o nosso teste. E aqui, ó, com a ajuda de um funil, com a garrafa limpa, tá, gente? Olha só que lindo. A transparência, gente. Aqui, ó, já coloquei nas minhas garrafas, tivemos um rendimento de 4 litros e 700. Agora, bora fazer o nosso teste. Aqui, gente, ó, tô com essa tampa, tá bem sujinha, bem apagadinha. Olha só. E é um detergente que já está com pH regulado, pronto pra vocês usar, tá? E pode lavar aí suas vasilhas de modo em geral. Gente, eu coloco a bucha por baixo ali, porque eu não consigo pegar no... Temor de gasturo, de pegar no bombril. Ó, tá dando espuma. Então, você vai ter um detergente aí pra usar o mês todo, né? Com 100ml de óleo, com poucos ingredientes... Epa, tô te embolando aqui. Vou enxaguar. Ó, tá dando espuma. Ó, tá dando espuma. E olha só o brilho. E essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe e me segue pra mais dicas. Beijos e até o próximo.